emissoras do rádio. São dezoito horas e trinta e três minutos seguimos com o nosso Parada dos Esportes, vamos falar da Águia do Vale, o São José recebeu no sábado pela manhã os resultados daqueles exames da covid-dezenove que foram feitas, foram feitos na terça-feira no dia da apresentação geral. Eh deu certo, o São José trabalhou bem, todos estão liberados, nenhum caso positivo foi diagnosticado e assim os jogadores já estão também liberados para os treinamentos com bola, treinamentos coletivos, melhor dizendo. E entre esses jogadores, uma das várias novidades do São José é o lateral esquerdo Igor Meneghel, vinha disputando o campeonato paulista da série A três pelo Marília, aí a pandemia interrompeu a competição, surgiu a proposta do São José e ele nem que saber de continuar lá em Marília para esperar a retomada da série A três, preferiu aí investir em um novo projeto. Então Igor Meneghel, seja bem-vindo, boa sorte aqui em São José dos Campos, o seu sucesso individual é claro, será muito importante para o coletivo e principalmente para o torcedor da Águia do Vale. Boa noite, um abraço Igor. Boa noite, boa noite, primeiramente eu decidi estar aqui falando em nome de São José, estou muito feliz em estar aqui e vamos para cima aí, Cristiano. Bom, Dezinha, quarta divisão, você conhece bem, jogou pelo Itararé em dois mil e dezoito e nós quando o São José esteve jogando em Itararé em dois mil e dezessete houve um confronto dos dois times, pudemos ver que lá o pessoal gosta do time também, o torcedor participa, eu tenho impressão que é é um time também interessante para se jogar e até se projetar, por isso que depois você foi para o Marília, né Igor? Sim, sim, com certeza, vai é desse jeito que você disse, a torcedora está sempre comparecendo no estádio, tem uma pressão de fora para dentro lá e e com certeza lá também é um bom lugar para se firmar. E isso foi em dois mil e dezoito, antes pelo que eu vi aqui você ficou várias temporadas em Porto Feliz, no Desportivo Brasil e vi também que você é de Piraju, né? Nascido em Piraju, é, começou no Desportivo Brasil mesmo, fez a base por lá, como é que você começou no futebol, Igor? É, na verdade em Itararé eu fui ano passado, né? Em dois mil e dezenove, na vez do ano passado. É verdade. Eu, eu iniciei em dois mil e doze com o PSTC, fiquei de dois mil e doze a dois mil e quatorze lá, fiz a minha base lá e dois mil e quatorze eu fui pro Desportivo Brasil daí, no início eu fiquei até dois mil e dezoito, que é o final de dois mil e dezoito, aí na virada do ano, dois mil e dezenove eu já iniciei no Itararé e tava aí até o ano passado, aí esse ano no primeiro semestre eu fiz lá com o Marília e agora agora eu tô com o José. Bom, o Marília foi adversário do Itararé, o Itararé seu foi adversário do Marília no campeonato da da Bezinha do ano passado, né? Foi isso ou ou você enfrentou o time do Edmar Costa e do Ricardo Costa já na recente série a treze aí pelo Marília aí, Igor? Não, não, eu enfrentei eles na Bezinha no passado, a gente foi adversário assim logo, acho que na primeira fase, na primeira fase, quando dois jogos, turno e retorno, a gente já se enfrentou assim. E era um time chato pra enfrentar, né? Depois foi até mesmo eliminar o São José, é duro jogar contra o time desses caras, não, Igor? Sim, sim, o Ricardo, o Ricardo é o cara mais sofisticado da divisão, né? Eu acredito, fez o trabalho dele, acompanhando o trabalho dele há anos já, já enfrentei ele outras vezes também, a gente tem um acesso entre o esportivo e e português do Santista em dois mil e dezesseis, cujo eu eu joguei contra ele, então não é a primeira vez que eu penso que eu que eu tinha enfrentado o Ricardo e e sabia já que time dele sempre vai ser aí um dos favoritos a chegar. Bom, quando você fala assim que esteve participando da do campeonato de dois mil e dezesseis pela portuguesa Santista contra a portuguesa Santista do Ricardo Costa, melhor dizendo, pessoal pensa que você é velho, né? Mas não tem jeito, né? O campeonato é sub-23, você ainda é novo, né, Igor? Sim, sim, não, na época, na época não era sub-23, né? Na época era livre, então o que o que deixava a competição ainda acho que mais difícil, né? E foi um grande campeonato que foi na dos mil e dezesseis e o time do Ricardo era era muito bom, o time da portuguesa Santista era muito bom, então acho que seguiu dois anos seguidos direto portuguesa, não me engano, não vou me recordar agora, mas era um velho time. Agora, e esse campeonato da Bezinha, ele é meio traiçoeiro também, né? Você começa a analisar assim, vê que às vezes chega no mata-mata, o time dá uma vacilada no jogo de ida e na volta não vira mais e não tem sido tão simples para muitos times como o próprio São José, que bateu na trave também em dois mil e dezoito, esteve muito perto de subir, tomou um gol no finalzinho da competição, é um campeonato que tem que ficar ligado o tempo inteiro, né? Não dá para se descuidar em momento algum, não Igor? Sim, exatamente, a Bezinha é um campeonato muito difícil, campeonato assim, das quatro divisões aí do do Paulista, muito difícil mesmo, tem aquele critério, né? Que é que é difícil do time que tem a melhor campanha, teu teu empate como, como, tem um empate e isso dificulta muito, né? Principalmente para quem, para quem vai jogar depois fora de casa, segundo jogo, é muito difícil ter que mudar a vantagem do empate. Aliás, por falar nisso aí, a situação é a seguinte, né? Nós temos agora na, na Série A2 e tem sido assim na Série A2, quando um mata-mata termina empatado no número de pontos e gols, decisão por pênalti, a melhor campanha vale a pena para o mando de campo do segundo jogo, que nessa fase de estádio vazio não, não significa muita coisa, né? E na Bezinha não, a maioria dos, dos clubes na hora da votação, acaba optando pela melhor campanha, é, na sua opinião, o que é mais justo em um campeonato no qual nem todos se enfrentam, alguns, é, encontram adversários mais difíceis, outros teoricamente mais fáceis e a melhor campanha acaba prevalecendo no final, ou o ideal mesmo seria decidir nos pênaltis, depois de cento e oitenta minutos, se ninguém criou vantagem sobre o outro, os pênaltis se resolvem, qual, na sua opinião, qual seria o melhor? Ah, cara, eu sou a favor dos pênaltis, eu acho que acaba a fase de grupos aí, quando inicia o campeonato, é um outro campeonato, entendeu? Acho que todo lugar é assim, acho que a única que não é assim é a desinha, então, eu acho que é o que eu te disse, eu acho que acabou a fase de grupo, começou o mata-mata, é um outro campeonato, eu acho que eu sou a favor dos pênaltis, sim, das finalidades. Bom, o entrevistado é você, mas como eu perguntei, eu também vou opinar, concordo com você, entendo que cento e oitenta minutos, ninguém levou em cima de ninguém, decide nos pênaltis, na minha opinião, também é o mais justo, até porque não é um campeonato por pontos corridos, né? Tem times que encontram na primeira fase um grupo mais fácil, fazem uma pontuação maior e essa pontuação lá de trás acaba depois resolvendo a parada lá na frente. Então, já que o regulamento é esse, não tem como mudar, o negócio é encarar todos os jogos mesmo como decisivos, né? Somar o maior número de pontos possíveis, mesmo que os times já estejam, por exemplo, antecipado a classificação numa primeira fase, não é Igor? Sim, exatamente, é isso mesmo, né? Concordo com você. Bom, agora em termos de campeonato com um regulamento diferente, você estava na série A3, que tem uma primeira fase mais longa, o Marília vinha embalado, mas ao mesmo tempo era um caçula, né? Tinha acabado de subir e o Marília não estava bem. O que que aconteceu lá em Marília? Não estava funcionando legal? O que que houve lá, o Igor? É, na verdade, acho que lá no Marília acho que o planejamento foi ótimo, foi tudo certo, acho que as peças do Enem eram muito boas, muito boas, você pegasse aí individualmente, todos os jogadores eram excelentíssimos jogadores, jogadores de alto nível. O que aconteceu lá é com a situação atípica do futebol, coisas que acontecem em qualquer lugar, entendeu? Acho que era um time muito, muito forte, muito bom, tanto é que quando quando foi apresentado o time, todos os times olhados para o Marília de maneira mais especial, é, dando, né, toda vez que inicia o campeonato, acho que a gente deduz um favorito, acho que o Marília quando foi, quando anunciou seus jogadores era, era, era um dos favoritos e aí volto a repetir, acho que foi um caso a parte, foi um caso atípico de futebol, as coisas não, não se engrenaram, não deram certo e acabou dificultando muito o trabalho do Marília. E aí vem você, vem Mikael, vem também o Lucas Lima, que esteve por lá no ano passado, não chegou a jogar com você, eh, o Denner, se não me engano, os dois Denner estavam lá, tanto o Denner que chegou aqui primeiro, como o Denner Germano, que é o Denner Soares, eh, é sinal também que pelo menos vai ajudar a, no entrosamento pra, pra ajustar logo esse time, não, Igor? Sim, sim, acho que a espinha dorsal do Ricardo é basicamente a mesma, né, mas igual, igual o Silvio comentou, tava eu, o Denner, o Denner Germano, né, no caso, e o Mikael, lá no Marília agora, a gente veio junto pra cá, a gente conversou antes de vir e tal, o Mikael já conhecia o Ricardo Costa, né, eu já conhecia, nunca havia trabalhado com Ricardo Costa, mas, mas já reconhecia, então, a gente foi conversando e acabou dando certo de todos estarem aqui, hoje, graças a Deus. E, e sobre lá, o Marília deixou amigos, eles mexeram bem no time, a A3 vai começar, você acredita que o Marília vai escapar aí dessa situação incômoda de zona de rebaixamento? Eu, eu acredito que, que vai escapar sim, na verdade, o A3 tá, tá muito, tá muito liberado esse ano, né, o Marília, a gente deixou o Marília, infelizmente, eu acho que em penúltimo, se não tiver enganado, com chance de classificar ainda, entendeu? Eu acho que, pelo que eu tenho acompanhado, montaram um elenco forte novamente, né, e eu acredito no Marília, que o Marília possa se classificar e, quando começar o mata-mata, esse caso, caso se classifique, eu acho que tem grande chance também de chegar aí, aí pra ser a dois. E no campeonato, o confronto entre Marília, do Igor e Capivariano, do Ricardo Costa, chegou a acontecer ou ainda seria, vai ser ainda na tabela? Não, não, ainda tava pra acontecer ainda, acho que a vai iniciar agora essa semana, né, a volta, acho que Marília enfrentou o Osato, se enganado, e na próxima semana, acho que seria o Capivariano daí. Bom, aí é o problema pra quem ficou lá, né, a nossa questão aqui é o São José, e por falar em questões, eu tenho aqui um intervalo, né, aqui a rádio tem um intervalo, você volta comigo daqui a pouquinho, pode esperar aí uns dois minutos? Posso, posso sim, calma aí. Valeu, dá pra tomar um suco aí, tá bom? Valeu. São 18 horas e 48 minutos, estamos entrevistando o Igor Meneghel, uma das caras novas aí que o São José já anuncia para o campeonato que virá a partir do dia 17 de outubro e com a estreia da Águia do Vale programada para o dia 21, uma quarta-feira no Martins Pereira contra o União Suzano. Igor, você foi apresentado como lateral esquerdo, mas também já li algumas coisas que você poderia ser também uma opção para o meio da zaga, para a defesa, para jogar de zagueiro. É isso mesmo? Joga nas duas ou esse negócio de dizer que também é zagueiro só em caso de necessidade? Então, cara, na verdade, zagueiro eu fiz algumas vezes só no Esportivo Brasil ainda, mas eu vinha no Marília, por exemplo, eu acabei agora esse ano, antes da pandemia, jogando de volante, né? Segundo volante. Eu comecei na minha carreira jogando de meia, na verdade, então acho que eu tenho mais noção, tem um pouco, leva um pouco mais de qualidade no no meio do que do que na na zaga precisamente. Quer dizer então que não é nem lateral esquerdo, é é aquele volante de uma segunda linha que joga pela esquerda, impulsionando, tirando o time da defesa, isso? Sim, sim, na verdade, na verdade, de ofício, sou lateral esquerdo, lá no Marília que eu estava fazendo, eu estava fazendo segundo volante. Mas é um bom sinal também para o treinador, né? Um jogo apertado aí que ele precisar substituir, colocar mais atacantes no time, pode soltar que o Igor aqui segura, faz aquele lado esquerdo ali defensivo, né? Sim, 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 consigo fazer. É, o técnico é inteligente e quando o jogador sabe fazer, fica mais fácil, né? Nada como trabalhar com quem com quem conhece o riscado, né? Por falar nisso e conhecer as condições, você jogava para o lado de lá, Itararé, Marília, Desportivo Brasil. Para o lado de cá, você veio jogar alguma vez? São José dos Campos, Guaratinguetá, Taubaté? Ou esse lado aqui do estado é novidade para você, Igor? Cara, eu joguei, eu joguei acho que uma vez contra uma tiqueira só, num campeonato paulista sub-20, sub-17, na verdade. Acho que foi o único lugar que eu vim para cá e nem dói, eu acho que eu cheguei a jogar também, se não estiver enganado, né? Nem dói, tinha a Copa São Paulo ali, eu acho que só, só, só isso mais ou menos, acho que foi os únicos jogos que eu vim para cá, não conheço muito bem essa, essa parte de quindão do estado. Bom, é claro que para jogador de futebol é tudo ali, né? Principalmente para quem pensa um dia em jogar na Europa, por exemplo, eu tenho um Atlântico aí para atravessar, mas é, mas para vir para cá, quando surgiu o São José dos Campos, é, inicialmente na sua cabeça, qual a imagem que veio assim? Não, eu já, eu já tinha ouvido falar em São José dos Campos, no São José Esportivo, mais precisamente, né? Sai da grandeza do São José e aí depois foi, foi bem tranquilo, na verdade, tomar a decisão, ainda mais a situação que estávamos, né? Na pandemia, a gente não sabia de nada, a gente não sabia se ia retomar o futebol, nem nada, e quando surgiu a oportunidade, conversando com os meus amigos, que também estavam, estavam dialogando com os, com os dirigentes daqui, e aí foi, foi bem fácil, tô, tô bem feliz, sei da grandeza do São José Esporte Clube, a cidade de São José dos Campos também é, é incrível, então foi, foi bem tranquilo. E em condições assim, de pandemia, que vocês praticamente precisam viver numa quase bolha, vocês estão se virando bem, conseguiu o clube, é, promover as instalações necessárias, que proteja vocês e ao mesmo tempo possibilite os trabalhos, o Igor Meneghel? Sim, na verdade, a gente ainda não, não deu o início, acho que tem tudo pra dificultar um pouco mais, né? Porque é muito difícil você fazer treinamento, assim, em espaços abertos, onde, vamos dizer, a gente tá sempre exposto a alguma coisa, mas eu acho que, por enquanto, pelo que a gente vem fazendo, o São José Esporte Clube, o São José Esporte Clube tá, tá de parabéns, a gente tá, tá fazendo um grande trabalho aqui, lá, aqui no início. Bom, você vai sentir falta da torcida, ou é um jogador que quando atua, fica mais concentrado, mesmo nas ações ali do campo, qual o seu pensamento de jogar em um estádio praticamente vazio? Ah, é algo diferente, né? Na verdade, pra ser sincero, eu passei em dois clubes na base, né, que foram, foram para esquecer o Esportivo Brasil, que não, não tem muita torcida, né? O Itaralé tem um pouco lá, mas é pouca coisa também, e o Marília, esse ano também, já não tava tendo torcedor lá, por conta de alguns problemas com a federação lá, é, e claro, eu sou um cara que sou muito concentrado nas ações do campo, como você disse, eu escuto muito pouco, mas, de qualquer maneira, pro futebol, acho que pro espetáculo em si, torcedor é fundamental, né, não só pro time, não só pros jogadores, mas pro espetáculo, né? Então, acho que faz muita falta, assim, a gente não vê a hora de tudo isso acabar logo, e tomara que acabe logo mesmo a ponto de, do nosso torcedor poder ir no nosso estádio, nos apoiar e e nos ajudar. É, tomara, a primeira impressão que a gente tem é que somente quando a vacina chegar vão liberar aglomerações, assim, estádios, shows, coisa e tal, mas vá que dê certo, né? Afinal de contas, o tempo passa, mas o campeonato vai começar em outubro, depois vai terminar em novembro, se tudo der certo, São José vai até o final e indo até o final, quem sabe, tenhamos aí de novo uma festa com torcedor no estádio, tomara, né? A gente fica acreditando, fica apostando. Agora, pra fechar, você assim, é claro, sendo um jogador de futebol profissional, tem espelhos, é, observa outros que atuam em funções parecidas, é, quais são, assim, os jogadores que você tem como referência pra fazer ou igual ou pelo menos algo que interesse pro seu jogo, Igor? Cara, eu, 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 eu pego um pouquinho, de tudo um pouco, entendeu? Eu vejo, por exemplo, se eu for pegar alguém, alguma inspiração da minha posição, eu tento pegar a parte técnica do Marcelo, a parte física do Alexandre ou do Afonso Davis, eu acho que, acho que melhor assim, porque todos nós somos falhos, né? Algum, não tem jogador perfeito, então sempre vai ter, vai ter algum que vai ter um ponto fraco, então a gente tenta pegar um pouquinho, um pouquinho de cada um que tem a sua parte melhor e, e juntar tudo pra, pra poder chegar em alto nível, assim como ele, mas eu não tenho um cara predileto, não, eu tenho que pegar os exemplos bons de cada um. É normal porque nós também da imprensa, quando começamos, nós tínhamos ali as nossas referências, né? Absolutamente normal, é, é um veículo público e nada como você também trabalhar numa profissão pública, que você possa desempenhar o que você faz e ser avaliado e contratado pelo mercado, né? O duro é quem trabalha ali quietinho, no cantinho, daqui a pouco perde o emprego e ninguém sabe se é bom ou não, né, Igor? Sim, sim, exatamente, mais ou menos por essa, essa base aí mesmo. Bom, muito obrigado pela participação, como eu disse no começo da entrevista, o seu sucesso individual renderá para o coletivo e o São José indo bem ao que todos nós queremos. É claro que vocês estão chegando agora, não tem culpa nem responsabilidade nenhuma por anos anteriores nos quais as coisas não aconteceram do jeito que a torcida gostaria, mas afinal de contas está chegando agora, já vai também ter aí esse tipo de, entre aspas, compromisso de jogar por um acesso que o São José tanto precisa. Boa sorte conosco e que nas próximas entrevistas já estejamos falando de futebol, com a bola rolando, com o campeonato chegando, viu, Igor? Obrigado, obrigado, eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui falando com vocês e bola pra frente. Valeu, falamos então com o Igor Meneghel apresentando mais uma das novas caras que o São José está trazendo para o campeonato paulista da segunda divisão, que é bom lembrar para a Águia do Vale, começará no dia 21 de outubro.